E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, antes de começar aqui a gravar, minha esposa foi no laboratório pegar os exames, né, que eu fiz um monte, tô fazendo um monte, tem semana que vem, e, meu, você começa a abrir da desespero, né, eu já parei de ler, eu parei de ler na segunda, alongamento da não sei o que, da horta, já parei de ler, já vou levar no médico, porque a gente fica, não sabe, né, e fica vendo um monte de coisa, de medida, não sei o que, tô com uma pilha, assim, de exame, parei, parei no alongamento da horta, eu já parei, e espero que não tenha nenhum médico vendo o que vai escrever aqui embaixo, Barolo, corre pro hospital, minha casa caiu, mas eu vou informando vocês aí o estado de saúde, lembrando que sempre, sempre, somos patrocinados pelo esportesbet.io, patrocinadora máster do São Paulo Futebol Clube e operadora dos dois modestos canais, patrocinadora dos dois mais dez canais, barulho vídeos e barulho jogos, e hoje a gente vai falar pra você já fazer um clima, a expectativa toda do clássico, do jogo decisivo da Copa do Brasil, contar um pequeno histórico aí de Copa do Brasil, e esse cinco contra cinco que eu vou passar pra vocês é, bom, vou explicar direitinho, e tem boa notícia, tem boa notícia também, vamos com boas notícias aí pro Dorival Júnior, antes, recadinho do melhor aplicativo de futebol pra celular, hoje tem rodada da Sudamericana, né, da fase de aqueles play-offs, Corinthians joga, e a gente tá de olho aqui, e no futebol você acompanha tudo, você fica por dentro, todas as informações e os lances ao vivo da Comebol Sudamericana e Comebol Libertadores, então, hoje se você quiser ver os lances dos jogos, você confere lá, pra baixar, de graça, primeiro o link da descrição, você clica, baixa, confere o melhor aplicativo de futebol pra celular, se não, você já vai num celularzinho aí, no QR Code na tela, se não volta o vídeo depois, você aproveita e baixa o melhor aplicativo de futebol pra celular. Fizemos hoje de manhã, comentando comentários, né, as pessoas falando sobre, é, desculpa, hoje não teve comentando comentários, vai ser amanhã, a gente fez o vídeo de ontem, a gente falando sobre os erros de arbitragem do final de semana, a tragédia envolvendo a torcedora do Palmeiras, que eu tenho umas informações pra você, falamos do Belém, falamos da punição, a absolvição do Zé Rafael e a, em comparação, a punição do Michel Araújo, a absolvição, a absolvição do Abel Ferreira, tá na janelinha, vou deixar pra vocês, e hoje, vou gravar o comentando comentários sobre esse, o vídeo de hoje, então, se você quiser, pode colocar comentando comentários, e deixar seu comentário, e também no vídeo de ontem, fazer um resumo, um apoiadão legal, os comentários, uma maneira de a gente fazer, saber a opinião dos torcedores do São Paulo, então, amanhã, meio-dia, entro comentando comentários, tá? Novas informações da torcedora morta, Gabriela Galianelli foi enterrada hoje, menina de 23 anos, assassinada por um cara que jogou uma garrafa, o acusado, esse cara aqui, o tal de, como é que o nome dele, Felipe Xavier Santiago, já devidamente orientado por um advogado, ele já negou, ele já disse que não foi ele, que ele jogou só gelo na torcida do Palmeiras, e é lógico, né, o delegado que acompanha o caso, que comanda a investigação, César Saad, havia dito o seguinte, que esse cara, esse cidadão, é cidadão, não, ele teria confessado informalmente depois, quando ele foi preso, que ele tinha jogado a garrafa na menina, e agora, óbvio, orientado por um advogado, já disse que não, que ele jogou só gelo, a polícia vai atrás de novas imagens para ver se consegue identificar o momento que a garrafa foi atirada, o advogado dele já pediu um habeas corpus, então, eu, a gente fez uma aposta aqui, né, em quanto tempo ele demoraria para sair da cadeia, eu vou falar para vocês, eu aposto em menos de um mês, porque tem a prisão preventiva, que não sei o que, o prazo, eu acho que um mês ele está fora da cadeia, então não vai acontecer absolutamente nada, hoje um pai e uma mãe enterraram uma menina de 23 anos, assassinada, durante um confronto entre torcidas, num jogo de futebol, e daqui a pouco esse cara, o Felipe Xavier Santiago, vai estar na rua, eu aposto quanto vocês quiserem. O São Paulo busca a participação na sexta semifinal de Copa do Brasil, a segunda consecutiva, né, chegou na semifinal, parou no Flamengo no ano passado, antes tinha chegado na semifinal contra o Coritiba, contra o Corinthians em 2002, contra o Coritiba em 2012, contra o Santos em 2015 e contra o Grêmio em 2020. Tenta passar também pelo fantasma das quartas de final, o São Paulo foi eliminado 11 vezes nessa fase. E aí, muito se fala, né, a gente sempre já comentou isso aqui, muitos concordam comigo, ah, é uma vergonha o São Paulo não ter Copa do Brasil, eu sinceramente, claro, que é um título que eu gostaria muito de ganhar, pela importância que a competição foi ganhando desde 1990, né, mas eu gosto sempre de lembrar que o São Paulo não disputou, os principais times do São Paulo, né, os times vencedores do São Paulo, não disputaram a Copa do Brasil. Por exemplo, aquele time de 2005 que ganhou tudo, foi campeão do mundo, foi campeão da Libertadores, nem chegou a disputar a Copa do Brasil. E o torneio foi ganhando importância, foi ganhando relevância, grana, né, as premiações. Hoje é o segundo título mais importante do calendário do futebol nacional, mas o São Paulo não me importa, não considera uma vergonha, não considera um vexame o São Paulo não ter conquistado ainda a Copa do Brasil. Chegou só uma vez na final, em 2000, que eu fui no primeiro jogo, aquele 0x0 com o Cruzeiro, e depois naquela tragédia lá no Mineirão, que conseguiu sair na frente, ainda tomar dois gols, aquela bola por baixo da barreira. Pra mim, uma das derrotas mais doloridas da história do São Paulo, mas estamos tentando, é uma competição difícil, né, eu acho mais difícil, dificílima, porque vai afunilando com os times fortes, pela premiação, né, altíssima em dinheiro, os times se interessam e disputam, é uma conquista importante, então só quis passar esse número pra você, vamos ver se a gente passa pelo fantasma das quartas de final. E aí hoje, o site GE, né, o Globo Esporte, fez uma... Vocês lembram que na semana passada, no último confronto, a gente fez cinco razões pra acreditar na classificação do São Paulo, não me lembro quando foi, se foi na Copa do Brasil no ano passado, eu não lembro, a gente fez aqui um... Por que que eu acreditava que o São Paulo pudesse se classificar? Eu não lembro, sinceramente, se era contra o Palmeiras, eu não lembro, a gente fez. E hoje o GE fez isso também, cinco razões pro São Paulino acreditar na classificação e cinco razões pro palmeirense acreditar na classificação. Eu passei aqui, vou passar rapidamente esse cinco contra cinco, que eu acho interessante. E aí, você faz a sua análise aí de qual que você acha que são as cinco razões mais fortes. O Palmeiras, segundo o GE, e eu concordo mais ou menos com a análise que eles fizeram, até porque eu não pensei muito no Palmeiras, eu penso mais no São Paulo. O Palmeiras, segundo o GE, o histórico desse recente aí, que o Palmeiras pode virar resultado, né, infelizmente a gente descobriu isso da pior forma naquele Campeonato Paulista que o São Paulo saiu ganhando, fez aqueles três a um e depois tomou quatro tapas na cara na final do Campeonato. O segundo motivo alegado pelo GE é o Zé Rafael, aliás, absolvido, né, como a gente conversou ontem, falou que o Palmeiras foi roubado, foi absolvido, tá voltando, a gente vai falar mais informações do Palmeiras daqui a pouco, mas segundo o GE seria uma força importante, eu concordo, é um grande jogador. Outra força, terceira razão pro Palmeiras se classificar, pro Palmeiras se acreditar, o Abel Ferreira, aliás, também absolvido pela treta com o Caleri, e ele vai comandar o time no gramado. No Allianz Parque, o Abel Ferreira tem 19 jogos eliminatórios e conquistou 16 classificações ou títulos, né, ou seja, ele se deu bem em 16 oportunidades e teve três eliminações ou perdeu título, inclusive uma delas contra o São Paulo, então, sem dúvida nenhuma, o Abel Ferreira no Allianz Parque, um grande treinador. Eu acho que você, São Paulino, também não concorda comigo, pra mim é o maior treinador que tem no Brasil hoje, não só pelos resultados, mas principalmente pelos resultados, mas pelo como ele opera, como ele trabalha, como ele, pra mim é o melhor treinador. E ele comandando o time no Allianz Parque realmente é forte. A quarta razão é o próprio Allianz Parque. O Palmeiras disputou esse ano 19 partidas no Allianz Parque esse ano, tem 14 vitórias, as quatro empates e só perdeu pro Botafogo. No Allianz Parque só, em 2023, o Palmeiras marcou 40 gols e sofreu só 12. E a quinta razão é o Dudu. O Dudu, pra mim, que eu acho o maior jogador da história do Parque Antártica e do Allianz Parque junto, se somar tudo. Eu não vejo um jogador que tenha se destacado mais lá dentro, no Allianz Parque e no Parque Antártica, acho que não, mas no Allianz Parque, sem dúvida nenhuma, que é o maior jogador da história do Allianz Parque. E contra o São Paulo, o São Paulo é a maior vítima do Dudu. Ele já fez cinco gols, eu acho que todos foram no Allianz Parque, se não me engano, posso estar enganado. E ele tem 16 vitórias contra o São Paulo, cinco derrotas só e sete empates. Além desses gols, ele tem seis assistências. Cinco gols e seis assistências. Aí, vem as razões pro São Paulino acreditar. A gente já fez mais ou menos parecido, por exemplo, o histórico de mata-mata. São 20 duelos mata-mata contra o Palmeiras, o São Paulo se dobe em 15. Inclusive, no último da Copa do Brasil, nas oitavas e final do ano passado. Essa é a razão número um. Dorival Copeiro. O Dorival é um treinador copeiro. Na carreira toda dele, ele tem 79 duelos em mata-mata pelos clubes por onde ele passou. Um desempenho de 73%. Então, um desempenho altíssimo do Dorival. Terceira razão. O São Paulo tem os titulares descansados. O Palmeiras teve um dia a mais pra descansar? Vai ter um dia a mais porque jogou no sábado contra o Flamengo e o São Paulo jogou no domingo. Só que o Palmeiras usou os titulares contra o Flamengo. O Dorival pôde descansar os titulares e conseguiu um bom empate que eu achei em Bragança paulista. O quarto é o histórico no Allianz Parque também. Pelo seguinte, o São Paulo tem a chance de se recuperar no Allianz Parque depois daquele vexame. Não só nos últimos vexames, né? O São Paulo tem pouquíssimas vitórias no Allianz Parque, mas tem a chance de se recuperar. Tá escolado, teoricamente. Criou casca depois de tomar aqueles quatro tapas na cara de mão aberta, que eu não esqueço aquela final de campeonato. E a quinta, talvez seja uma das razões mais importantes pro São Paulino acreditar, pelo menos pra mim é. A defesa do São Paulo, que teve um momento de alta com o Dorival, depois entrou em queda, lembra? Sofrendo vários gols de cabeça, é que depende também de quem vai jogar, né? Nos últimos cinco jogos, inclusive com o próprio Allan Franco, nos últimos quatro jogos o São Paulo não sofreu gol. Nos últimos cinco jogos sofreu um gol só e contra do Rafinha contra o Cruzeiro. Então essa estabilidade seria a quinta razão pro São Paulino acreditar. E só lembrando, se o São Paulo não toma gol, se conseguir manter essa escrita de não tomar gol, se classifica, porque o São Paulo ganhou por 1x0. Sobre o Palmeiras, imagens de hoje divulgadas pela TV Palmeiras ou Palmeiras TV, mostraram o Dudu ali conversando com o Abel, abraçados ali, estão conversando. Os jogadores fizeram trabalho de posse de bola, marcação e troca de passes em campo reduzido. Depois a comissão separou em duas equipes, uma atividade coletiva com situações de jogo e alguns jogadores treinaram finalização e cobrança de falta. O Abel tem algumas dúvidas. O Zé Rafael, que sofreu um estiramento no joelho direito, ainda tá fazendo a fase de transição, né? Tá finalizando a fase de transição. Eu acredito que jogue. Um desfoque certo é o Arthur, porque o Arthur já disputou a Copa do Brasil pelo Bragantino. A dúvida é quem vai pro lugar dele, pra formar o trio de ataque do Palmeiras do lado do Dudu e do Rony, que o Rony deve voltar, né? Não jogou contra nós, tava com problema no tornozelo, deve estar à disposição. A dúvida é se joga o Luiz Guilherme ou o Hendrick. Então são essas as dúvidas. Amanhã no pré-jogo a gente fala de novo, a arbitragem vai ser do Daronco, e amanhã ele fala, dá todos os detalhes, mais informações. E o São Paulo treinou hoje, normalmente, o Dorival mostrou um vídeo, aí depois um aquecimento, aí confronto de um contra um, depois confronto de dois contra dois. Aí os zagueiros laterais foram fazer atividades específicas para as posições com auxiliar ao Pedro Sotero. O restante fez um trabalho de construção e finalização, depois o Dorival encerrou as atividades num treino tático de onze contra onze, e ainda teve treinamento de bola parada. Boas notícias, Caleri e Luciano devem jogar. O Caleri, você lembra, tá com problema nas costas, mas tá treinando normalmente, e o Luciano saiu no intervalo do primeiro jogo com dores na panturrilha. Eles fizeram atividades normais, então devem ir pro jogo, quase certeza. O São Paulo teve os titulares descansados, e aí o Alan Franco, que sofreu o problema no tornozelo no primeiro jogo, hoje ficou só fazendo trabalho no CT, no Refis, no Refis Plus, e é dúvida, é a principal dúvida. E o Beraldo, que muita gente quer saber do Beraldo, que tá fazendo trabalho, fez um trabalho no campo, mas com fisioterapeutas, então com certeza não vai jogar. A gente vai passando essas informações pra vocês aí, amanhã a gente faz, amanhã tem o comentário no comentário, já deixa seu comentário aí, pro vídeo de amanhã meio-dia, e à noite a gente faz o pré-jogo completo, porque quinta-feira é dia de decisão. Bom, entrei em contato com o Gabriel Santos, lá de Brasília, o ganhador das duas camisas, esse já respondeu, beleza, já tô com o endereço dele, já vou mandar as camisas, já fizemos o esquema ali, anti-fraude, o Gabriel teve uma paciência comigo, que eu falei, manda isso, eu vou mandar uma pergunta, você manda uma resposta, mas eu tudo certo, semana que vem ele recebe as camisas, e eu pedi pra ele mandar uma foto pra mostrar pra você que não tem esquema, não tem o que a gente oferece os presentes com todo carinho, não só do canal, mas também da São Paulo Mané do Alfa Shopping, que também tá com a gente aqui. Então, ficamos assim, tá? Amanhã, comentando comentários, se você quiser que eu leia seu comentário, escreve aí, Barolo, comentando comentários, e deixa seu comentário, e à noite a gente volta com o pré-jogo, tá bom? Na janelinha agora vai entrar o vídeo de ontem, com essas polêmicas todas aí, de arbitragem e tal, se você quiser conferir, se você não viu, fique à vontade, tá bom? A gente se encontra amanhã, vou ver os exames, agora não, vamos aumentar, eu vou ficar pesquisando no Dr. Google aqui, o que que é a horta, não sei o que, não, não vou não, tô comido. Fiquem com Deus, forte abraço, a gente se encontra amanhã, aqui no Évai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço e tchau! 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 Tchau!